Ruben Vieira revela diagnóstico de o coração não tem descanso. Ponto e vírgula Ruben Vieira e Rita Ferro Rodrigues viveram um momento de aflição e partilharam o sucedido com os seguidores nas redes sociais. Esta quinta-feira, dia 2 de março, o assistente de realização do Sons Portugal revelou o resultado do diagnóstico feito à sua cadela, Tobi. Ponto e vírgula uma rotura de ligamentos bilateral é o diagnóstico da minha Tobi, começou por escrever na legenda da publicação que fez no Instagram. Ponto e vírgula está medicada e tranquila, pois sabe que está em boas mãos, acrescentou Ruben Vieira. Agradecendo ainda aos cuidados médicos prestados por parte do veterinário, sem vocês. O meu coração ainda não tinha descansado. Ponto e vírgula prontamente e a caixa de comentários encheu-se com mensagens de carinho e apoio. Rápidas melhoras para a princesa, que corra tudo bem. Melhoras, ou a Tobi irá ficar melhor. Foram alguns dos comentários feitos pelos internautas. Olá. Tchau.